Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera! Estamos eu, meu personagem, hoje, atendendo a pedido de vocês. Estamos aqui, cara, na caverna do Golem de Lava, galera, isso mesmo. Eu vou tentar ir, vou tentar ir aqui, tô no modo God, tô usando Infinite Status, por quê, galera? Tô sozinho e só vou mostrar pra vocês como que os perigos que tem aqui. Não vou passar certinho não, porque pra passar isso aqui tem que ir com a galera boa, um loot bom, tá? Tem que ir bem equipado mesmo, galera. Vocês podem ver aqui, já tem lugar pra cair aqui, se vocês não tomarem cuidado. Tem plantinha X lá embaixo, se vocês quiserem farmar, tá? Local de respaldo e plantinha X. Opa, esqueci de um detalhe, galera. Vamos colocar em primeira pessoa. Vamos colocar o nosso amigo mapa aqui. E vamos colocar o nosso amigo GPS aqui também. Deixa eu ver aqui, nessa posição fica melhor, galera? Tá aí, ó. Estamos bem ali, ó. Pode ver. Tá? Opa. Olha lá. 18.8, 28.1. Bem ali onde é que eu estou marcado o Mi ali, galera. Tá vendo? Bem nessa localização. Então, vale a pena lembrar que estamos aí neste local aí onde podemos dizer pra vocês, galera, que é um dos melhores lugares pra estar explorando. Tem plantinha X aqui embaixo? Deixa eu colocar a tocha aqui só pra nós ver. Olha, cara, tem caverna lá pro fundo. É isso mesmo? Estou explorando, galera. Vamos explorar. Cara, tem muito lugar pra ir, ó. Dá uma olhada ali, ó. Tem lugar pra ir pra lá. Tem lugar pra ir pra lá. Dá uma olhada pra vocês verem. Vou até descer aqui pra nós ver o que tem aqui, cara. Olha só, cara. Tem muito lugar pra ir. Só que eu não vou explorar, não. Eu vou reto. Eu vou no... Oxe. Que isso, hein? Olha. 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 Tá matando aí. Pronto. Peguei. Bom, galera. Plantinha X aqui pra vocês formarem, ó. Se vocês quiserem, tá? Local de plantinha X. Então, vamos lá, galera. Vamos subir aqui. Deixa eu tirar do primeiro a pessoa. Então, se eu for pra lá, pra cá, tem lugar pra estar explorando. Mas a localização que eu quero explorar não é essa, galera. É a localização aonde está os nossos amigos, tá? Nosso amigo golem, cara. Olha só. Olha só o Giga. Olha só o Giga que foi atacado. É Giga ou Rex? É um Rex, né, cara? É Rex, metade. Olha só. Caraca, velho. Tem muita coisa pra explorar. Vamos lá. Aqui não é. É aqui, ó. Pra gente passar aqui. E vamos embora. Começa a chover dentro da caverna. Isso daí é meio sinistro, mas tudo bem. Aí a gente ia ter que passar aqui. Aqui embaixo também tem localização pra gente estar andando. E aqui é o ponto final pra mim. Eu vou estar deixando o piteiro aqui. Vamos lá. Deixa eu descer bem aqui no cantinho. Vamos abaixar e vamos passar. Deixa eu ver no tempo. Ah, galera. Vocês viram que eu estou bem equipadinho aí? Mas assim, esse loot seria um loot bom pra mim vir com a galerinha, tá ligado? Vamos lá. Ó, descer aqui a escadaria. Descer mais escadaria e vamos, vamos. Vamos que vamos. Nossa, mano. Dá pra ir pra lá, mas eu vou descer no caminho que estão pedindo pra mim ir, galera. E tá chovendo aqui dentro. Quase caí. Mas não tem problema. Se eu cair, eu volto. Ah, galera, eu vou usar o fly aqui que eu não vou conseguir pular não, cara. Eu sou meio ruim, depois eu tiro o fly de novo. Ah, mano. Não vou ficar facilitando minha vida. Não vou ficar dificultando minha vida não, cara. Pronto. Olha lá, tem alguns artefatos ali pra estar coletando. Só que eu quero já ir direto lá onde é que o golem aparece, galera. Pra gente não ter dor de cabeça, tá ligado? Bom, aqui, ó, galera, teria mais artefatos pra vocês estarem pegando, ó. Mais coisas pra estar pegando. Artefatos não, né? Aquelas caixas de loot. E o local que eu quero ir... Aonde que é, cara? Nem lembro onde é que é. Ó, vocês vão passar por aqui. Passar tudo aqui. E tentar subir aqui, ó. Usar o gancho pra subir aqui, ó, galera, ó. Subir aqui com o gancho. Passar por ali e vir aqui por trás, ó. Depois que vocês subirem aqui por trás, é só descer, cara. Deixa eu dar um walk aqui. The Walking Dead. Pronto. Vamos lá. Oi, morcego. Sai daí. Oi, morcego. Sai daí. E aqui, galera, vocês iam ter que fazer aquele sisteminha. Usar o gancho, se prender nas paredes pra cair ali, ó. Naquele meio. Então, como eu sou um cara assim, meio... Meio que não... Não tô afim de usar gancho. Eu vou usar o fly, porque eu vou, cara. Não sei se vocês sabem. Mas eu sou um cara que sabe voar. Aí, olha o que vocês iam... Pegar aqui, ó. Ia ter isso aqui. Ia ter uns loots aqui, ó. O artefato, ó. Ia ter morcego pra vocês enfrentarem. E o artefato aqui, ó. O artefato do caçador. A gente pegou de novo. Depois que vocês pegassem o artefato, aí ferrou, cara. Aí eu não sei onde é que eu vou, cara. Eu tô perdido. Alguém me ajude. Eu acho que é ali, cara. Deixa eu ver se é ali. Mas essa chuva aqui não tá dando pra ver muita coisa, não. Eu acho que é aqui mesmo. Será que é aqui? É, eu acho que é aqui, galera. Olha lá. Já apareceu lá que eu... Deixa eu colocar aqui no lugar de GPS. Que eu não vou precisar de GPS agora. Essa é isso aqui. Não, não é isso aqui não, cara. Ah, é aqui, ó, galera. Vocês quebram bem nessa localização aqui que eu quebrei. Deixa eu colocar um awk aqui, senão... Deixa eu colocar um awk, cara. Pronto. Aí, pronto. Aqui, ó. Vocês passam por ali e vêm embora. Morcego não vem porque é pequenininho. Aí, vamos chegar no nosso amigo golem de lava, cara. Nosso amigo golem de lava. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Olha só, galera. Ai, meu Deus do céu. Metales Disturbed Lava Golem. Eu não, não disturbi, não. Ó, tem... O que é isso aqui, cara? Ascendente Lança. Vamos pegar tudo aqui. Eu vou pegar o golem de resíduo. Não sei o quê. Cadê o golem? Ó, o golem aqui, cara. Oi, golem. Oi. Tudo bem, cara? Ei, toma no pé da orelha. Ó, o golem aqui. Olha o tamanho dessa criança, velho. Olha o tamanho desse bicho. Olha o tamanho desse bicho, cara. Dá uma olhada nesse bicho, cara. Toma. Toma no pé da orelha. Bom, galera. Aí está o golem de lava, né? O que vocês estavam querendo ver aí. O tio metralha achando. Então, basicamente, é isso daí. O que vocês vão estar fazendo, né? Oi, golem. Ele não ataca? Ele é meio tonto. Errou. Não, não errou, não. Acertou. Só que como eu estou no modo God Love. Toma. Ei. Eu vou dar kill em você. Ai, meu Deus do céu. Doeu. Ai, meu Deus. Ai. Ai, Jesus. Toma. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha, cara. O golem. Eita, pipoco. Toma no zóio. Galera, eu vou dar kill nele. Só para a gente ser mais rápido, tá? Vamos ver se vai funcionar o kill. Pronto. Funcionou. Agora, galera, depois que ele morre, você tem que pegar o gancho, prender no negócio ali em cima, ó. Tá vendo? Prende lá em cima ou prende nele, né? E vai. E vai pegar ele, ó. E pega todos os loot que ele dá, cara. Ah, meu Deus do céu. Quanto loot bom, cara. Tu é maravilhoso. Tu dá muito loot, cara. Você é parrudo. Toma. Bom, galera. Enfrentamos o golem aqui. Mas graças aos códigos, é tipo assim. Foi que nem eu falei para vocês. Eu não queria, eu não queria estar enfrentando ele na moral, porque assim, eu só queria mostrar mesmo para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Ah, é isso aqui. Tá. Deixa eu alterar a interface, que eu quero tirar uma... Uma thumb. Pronto. Vou pegar uma thumb bem bacana aqui, ó, galera. Tá aí, ó. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito. Se inscreve no canal do Team Metal, tamo junto. É nóis. Valeu, Metal é Gamer com mais um vídeo para vocês. Peace.